A oficina do projeto Viver Mais foi realizada na Unibalsas. O projeto tem como objetivo fortalecer ações voltadas para pacientes hipertensos e diabéticos no Maranhão. A iniciativa foi da Secretaria de Estado da Saúde, SES, que conta com o financiamento da Fundação Mundial de Diabetes e com a parceria da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Secretaria Extraordinária de Políticas e da Escola de Saúde Pública do Maranhão. A gente está hoje aqui em Balsas, mais uma vez, para conversar com os coordenadores municipais de saúde, os coordenadores de atenção básica dos municípios, a respeito das ações a serem realizadas do projeto Viver Mais, que é o projeto no qual a gente vem trabalhando aqui na região de Balsas, que é voltado para a qualificação dos profissionais de saúde, no que diz respeito ao manejo a pacientes hipertensos e diabéticos. O projeto tem como meta a implantação de ações de promoção de saúde, prevenção de complicações, atenção e vigilância e construção de linha de cuidados com pacientes diabéticos e hipertensos. É um projeto inovador em termos de âmbito regional primeiro do Brasil, é uma parceria do Governo do Estado do Maranhão com a Sociedade Brasileira e Mundial de Diabetes e Hipertensão, com a WDF Canadá e com o município de Balsas e os demais municípios aqui da região, onde visamos fazer a capacitação de todos os profissionais da saúde, especialmente da atenção primária, para fazer os cuidados de prevenção, manejo, tratamento, recuperação, reabilitação dentro da unidade básica. Nós temos condições de isso fazer, não deixar gravar, não ter pé sequelado, não ter necessidade de amputações, de internações prolongadas, como acontece muitas vezes em virtude da falta de um manejo, de um cuidado e até da medicação, muitas vezes não usa. Nesta época ainda de pandemia, o projeto vem fazendo muita diferença em Balsas e região. Com este projeto, com essas orientações e capacitação, todo o nosso quadro de profissionais estarão preparados para este trabalho. Lembrando que as diabetes e hipertensão são responsáveis por 35% dos óbitos no Brasil, então já são graves. Com a pandemia, são os dois fatores que mais agravam as pessoas acometidas da Covid-19. Portanto, mais do que nunca, é emergencial que façamos todo esse trabalho. E está sendo muito interessante, os municípios estão participando. Hoje a gente está aqui com os coordenadores de atenção primária e outros membros do grupo. Amanhã teremos uma reunião da SIC também, com os secretários municipais, iremos tratar e acordar novas pactuações em relação ao projeto e darmos continuidade, assim como outras frentes que a gente tem feito, porque capacitação, competência técnica, aliada aos instrumentos e às condições de trabalho, é a saída ideal para o enfrentamento deste tipo de doença, como das demais doenças também.